Mestre Márcio, salve, salve! Estamos aqui no Nuri, no CPUsp, na Projeto Liberdade, a galera reunida, acabamos uma roda aqui muito boa. Então estamos aqui para te saudar, te agradecer, te parabenizar pelo Festival de Capoeira de Santos, que foi maravilhoso, a gente sabe da sua luta, do seu esforço. Foi muito bacana estar aí com você ontem e todos os outros dias. Então é isso, meu camarada, sinta-se abraçado, muito axé, muita luz aí para você. Ô moçada, apesar de estar passando batom na minha boca aqui agora, estou vendo um vermelhinho aqui, tá? Eu quero agradecer imensamente aí o Márcio, o Mestre Márcio, todos os mestres que estiveram conosco em presente, Mestre Ribas, Parada, o Gorgó de Ouro, todos eles, talvez eu possa esquecer o nome. E todos os alunos, principalmente as crianças, chininha e tudo mais, todos estiveram conosco, mostrando que realmente, de dentro do coração de cada um de nós, pode sair toda aquela bomba estourando para melhorar a qualidade de vida do mundo como um todo. A gente provou, vocês provaram isso. As nossas meninas da maturidade, as nossas meninas, né, do projeto Mestre Márcio, que cantou conosco. Oh, que saudades eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Nós podemos mostrar que os anos trazem sim. E a gente postou presentemente para vocês, e para que no futuro possamos cantar melhor ainda, com a quiescência dos seus filhos, nossos filhos, nossos alunos, para que realmente possa ser uma família mesmo, do pertencimento a esse mundo estrondoso da capoeira. Ok? Um beijão para todo mundo, um abraço, espero hoje, aqui no nosso curso, que vai ser sábado e domingo agora. Ok? Oh, dia 1º de agosto, agora, tá? Eles vão me homenagear lá na Câmara Municipal de Santo André, quem puder subir, vamos lá, tá bom? Correto? Valeu! E obrigado pela homenagem que vocês sempre fizeram a nós, e nós a vocês, que são os esplendores da capoeira da Baixada Santista. Um beijão para todo mundo, depois se passar batom igual eu passei aqui agora, hein? Aê! Valeu, Mestre Márcio! Valeu, Mestre Márcio! Valeu, Mestre Márcio!